TV na Feira, estamos aqui com Fernando Moraes, ativista social e humanista, que ministra uma palestra sobre protagonismo social aqui no Auditório Meira Júnior. Fernando, como que está esse trabalho voluntariado e de cidadania no Brasil? Existe uma evolução? Como que está em comparação com os outros países? Sim, existe uma evolução desde o final dos anos 90, quando começou o movimento de se organizar melhor o terceiro setor no Brasil, as organizações sociais começaram também a ter uma preocupação em publicizar suas ações. E o voluntariado, e eu até vou abordar hoje na palestra, por isso que eu trago o tema para o protagonismo, aquele que é ator principal, aquele que está participando, aquele que vive no meio e não vive do meio. O voluntariado é uma preocupação que eu tenho na discussão filosófica, porque o voluntariado que eu acredito, que faz a diferença, que impacta a vida do outro, não é aquele tarifeiro. Aquele que, ah, vamos fazer uma ação hoje, aí não faz mais. Ah, vamos fazer uma ação amanhã, aí não faz mais. O voluntariado que eu tenho discutido, que eu tenho visto, por onde eu passo, com experiências de pessoas, lideranças, é aquela que a pessoa tem um dom, um talento, uma habilidade, um potencial, e ela disponibiliza isso para aquele que não tem. Então eu chamo isso de voluntariado alterativo, aquele que transforma, que impacta, que renova e que transforma aquele que não tem em alguém que pode também ser ator principal, não só da sua vida, mas de tudo aquilo que está à sua volta. Obrigado, Fernando. Lucas da Canal para o TV na Feira. Tchau, tchau.